Anjo Bom, Gênio Mal E no capítulo anterior Vamos agora ao capítulo de hoje Madame, madame O que é, pior? Tem uma esponça aí E o que você está fazendo aqui? Nós já combinamos? Você tinha que ir lá ficar ouvindo a conversa? O que, pobrão? Ah, sei lá Fala que eu estou em sintonia com o além Tá, deixa eu ver Vai, vai, vai Volta falar, moleque Volta falar Mas a domizora já vai atender Mas vai demorar muito? A domizora está em sintonia com os espíritos Assim que eu acabar a conexão com o além Ou atender as moças As moças? Toca aí, moleque Aprendeu, hein? Ficou uma prende rápida? É E aí, ô, Quirina O que você achou? Ah, essa deve ser das bobas É assim mesmo É Pelo jeito a conexão dela está melhor Que o meu raiz faz, viu? É Sei não Eu aqui nem pego Aliás, o que você quer que as cartas falem pra você? Ah, eu quero saber sobre a herança, né? Esse dinheiro vai sair logo E sobre o amor? O amor? Isso eu já tenho, querida O Biel é louco por mim Só estralar o dedinho que ele está aqui, ó Sem segurar meu homem, querida É, você teve uma sorte grande É, mas eu que não abro o olho não, tá? Com aquela periguete lá Tá doidinha pra botar aquelas asas delas No meu homem, tá? É, mulher que casa não dorme, querida Senão a outra leva Você é exagerada Sem segurança tua O Biel gosta muito de ti Não é lógico, sem segurar meu homem Hum, me diz uma coisa Quando é que você volta a trabalhar? Bom, antes desse papo aí de herança Eu estava pensando, né? Em buscar umas roupas lá no Paraguai, né? Só que agora não mais, né, querida? Eu sou chique Eu sou rica Tá certo Eita, mulher da sorte grande, hein? Tenho mesmo Quisera eu Eu, hein? Mulher de sorte Parabéns Sou mesmo Mas sobrou um pouquinho pra mim? Quem sabe, né? Nossa, como é horrível como é que são aqui, gente Eu não pergunto Eu já desisti faz tempo Ai, que saco Se o meu raiz faz tá muito ruim aqui Eu até já desisti Madame Zora já vai atender Pô, até que enfim, né? Pensei que a gente ia passar o dia inteiro sentada aqui Calma, Teca É só uma criança Ah, agora a gente pra minha bunda, tá? Que já tá quadrada Ai, foi exagerada Madame Zora vai atender aqui Madame As moças Senta, senta Senta, mulher Seja muito bem-vinda Obrigada Ai, obrigada Eu te abençoo meu filho Um anjo Um anjo de seu filho Seu filho? Sai, que olho! Então, na verdade não, né? A mãe deixou, ele foi ficando E acabou Ficando na casa Quem poderia ajudar as moças? É que a minha amiga Quer? Vem cá Vou pedir porta-voz? Ai, credo Ah Credo Então, é... Madame Zora É... Zora Madame Zora Ah Então, Madame Zora É que eu tô com uns probleminhas aí E eu queria saber, né? O que está, né? E a moça prefere Búzios ou cartas? É... E aí, o que você acha? Oxe Não foi você que falou Que não precisa ir à porta Vai? Ah, vai ser chato Madame entende Madame entende Vamos de búzios Assumbrada Eu preciso que a mão se relaxe Para iluminar a sua aura Para que o jogo se abriça Vou jogar um pouquinho Porque a senhora vê uma lenda Uma lenda Uma lenda Uma lenda Uma lenda Uma lenda Ah, isso eu já sei, né, querida Isso não é novidade pra ninguém Deixa a Madame falar Continua, Madame Mas aqui desse lado Esse pedaço do jogo Diz que tem uma mulher Entre vocês Ah, é aquela periguete Deixa ela, tá? Aqui, minha zunha Bem afiada Pra arrancar a cabeça Daquela cadela Você não corre o risco Ele te ama muito Ah, mas isso não é fácil gambar não, né, querida Eu cuido bem do meu homem Deixa a Madame falar Fala, Madame Como você realmente Você está bem Mas tem algo relacionado a dinheiro É, mas o que diz, Madame? Ah, o que diz? É que você tem uma boa quantidade de recebentes Mas vai demorar muito? O que levaram? Diz Ah, e aí, Madame O que mais diz aí? Agora me interessa Putz, querida Esse que é o cara que ela fez Deixa ela falar, Teca Fala, Madame Esta posição não é boa Não é mesmo Ai, ô, querida Estou até com medo de saber Ué? Não foi você que queria vir aqui pra saber E agora quer dar pra trás? Por quê? Quer dar pra trás? Isso Quer dizer a morte Meu Deus, amor do céu Alguém vai morrer? Não necessariamente Significa Renascimento Mistáculos Resumindo Vem uma tempestade por aí Ai, meu Deus Por que desgraça sempre vem acompanhada, hein? Pelo que eu vejo aqui Não é nada com você Mas com alguém bem próximo Ai, meu Deus Ô, Madame Vai, desenrola logo isso Deve estar me deixando confusa Alguém poderá ficar doente Vou até morrer Ai, vocês precisam ir Querina Vão embora Vão embora agora Querina Estão carregada Vão embora agora Ai, meu Deus A senhora não tá passando bem? Tá, bom A gente vai, calma Vão, querida Vão, querida Menina, que babada é esse? Acabou a consulta Você precisa fazer umas coisas Está muito carregada Acabou a consulta Acabou a consulta Acabou a consulta Com o barco Faça isso As obras sociais Obras sociais? Ó, toma aqui Eu tenho muitas Toma aqui Eu não pego dinheiro Piolho Piolho Por este Não, toma Mas, quilos e meio Pode dar para o anjo Direto da mão dele Para os mais necessitados Por aqui Até mais Até mais Até mais Até mais Até mais Até que dinheiro Deste Some Ha, 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 ha Caíram feito, patinho Oi 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 Tudo bem? Gabriel se encontra? Gabriel se encontra Quem é você? Sim É certo Eu nem pôr um advogatozinho Não sou um anjo Mas posso te proteger Anjo bom Gênio maior Não sou um sol Mas eu posso te aquecer Não sou lua nem estrela Não sou um anjo Mas posso te proteger Não sou um sol Mas eu posso te aquecer Não sou um anjo Mas posso te proteger Não sou um sol TV CURUSA TV CURUSA